Chegando aqui na Monaco Dream de Belém do Pará galera, recebi a moto Isso aqui é a nossa nova moto do canal Vou apresentar a vocês aqui o Guerreiro Bom dia galera Muito obrigado Guerreiro Conseguiu a moto muito rápido pra mim viu Quem tá na fila de espera por aí galera Tragam a carta de crédito com o sócio que aqui o negócio sai rápido Vamos juntos, vamos fazer negócio Mostra a moto aí Guerreiro Um abraço pro Ilha também, Supervisor da Monaco de Cacenhal Um abraço pro Ilha também Tchau Tchau.